O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis suspendeu como medida cautelar a aplicação de defensivos agrícolas à base de fipronil para pulverização foliar em área total. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de dezembro de 2023. O fipronil é o ingrediente ativo de vários defensivos agrícolas e ele é utilizado no controle de pragas em diversas culturas. Segundo o IBAMA, estudos científicos e relatos de diversas partes do mundo indicam que o produto é tóxico para as abelhas. O comunicado do IBAMA justifica a medida com base no direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e no princípio da precaução. Os titulares de registros de produtos que contenham fipronil como ingrediente ativo têm prazo de 90 dias contados a partir da publicação do comunicado para publicar folheto complementar, etiqueta ou outro meio eficaz com frases de advertência, justamente alertando que o produto é tóxico para abelhas e que a aplicação aérea não é permitida. Além de que a pulverização foliar não dirigida ao solo ou plantas ou seja, a aplicação em área total também não é permitida. A suspensão vale até que o IBAMA conclua a reavaliação ambiental do fipronil. O processo começou ainda em setembro de 2022. A suspensão vale até que o IBAMA conclua a reavaliação ambiental do fipronil. A suspensão vale até que o IBAMA conclua a reavaliação ambiental do fipronil. 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 Obrigado.